E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Spec Ops The Line Bora continuar aqui o modo campanha, agora é a parte número 7, então let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico Cara, tô de boa em casa, eu pensei, vou gravar uns vídeos e tal, aí vai e acaba a luz Voltou agora mano, então vamos lá, vamos força total aqui, continuar mais uma campanha no canal Deixa eu só colocar uma coisa aqui que eu preciso acompanhar, isso, vamos fazer tudo certinho, pronto Tá, campanha, vamos continuar aqui exatamente da onde a gente tinha parado Presta atenção na retícula das armas de curto alcance, vermelho escuro significa dano total, vermelho claro indica diminuição de danos Vamos lá Capítulo 8 The Gate The Gate é o que? O portal? O portão? Enfim Puta, bem que o jogo poderia estar totalmente traduzido né mano Só que não meu querido Pessoal que tá assistindo, por favor galera, não esqueçam de deixar aquele like forte aí Voadora no like, beleza? Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, isso é importantíssimo pro engajamento do canal, beleza? Vou pegar uma granadinha aqui Tá, frag Essa aqui é a parte número 7 da nossa... da nossa série Normalmente é que eu tô fazendo os vídeos por capítulo, tá? Ela sempre tem um videozinho pra gente soltar todo dia aí, pelo menos Manter o canal ativo né Isso é importante Opa Pera aí Ahn... tá Vamos dar uma olhadinha aqui ao redor, se tem alguma coisa pra pegar Lembrando que eu tô jogando aqui Oh, caceta No PC tá Ah, é morteiro, tipo de morteiro né Eita Caceta Caceta Ok, targeting online, you're burned Stand high You need to hit those RPGs Burn them I'm having order RPGs neutralized I'm gonna take out those strikers Light them on I'm ready to fire Fire Preparing to fire Fire Standby Sniper's ain't done Lot of soldiers by the hummers Fire on my target Reloading Fire Prepping mortar Fire Carrying to fire Light them up Loading mortar Fire Preparing to fire Another helmet Trapped north to the trench Fire Loading mortar Can't find them Far north It's on the trench Targeted Sniper 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 Loading mortar Hummer Disabled E aí, já era? Cara, isso aqui me faz lembrar De COD 4 Missãozinha que você Manda as bombas lá, né Cabum Mano, aquela campanha Do COD 4 é animal, né Meus amigos Rapelzinho de leves Cara, isso é jogo de guerra, mano Jogo de guerra, eu gosto muito de gravar no canal, velho Mano, torrou todo mundo aqui, velho Olha Caramba, velho Devastação total, mano Cuidado você aqui Pra não sofrer mais Não tem como correr O jogo faz você andar devagarzinho Pra você contemplar aqui A imagem da destruição, cara Por quê? Por quê? Nossa, mano Nós pedimos ajudas Ajuda, é isso que ele falou? Nossa, mano Nossa Mano do céu Pesado, hein, velho Você viu ele nesse lugar Ele não quer o gate Ele tentou salvar as pessoas Isso é a sua culpa, velho Descubra aí, Lugo Mas é isso Ele não tem uma escolha Ele nos transformou E nos matou E nos matou Isso é suficiente, Sgt Não 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 Adore você Agora Nós precisamos continuar O que? Reinforcimentos Vamos lá no segundo Nós precisamos continuar Walker Caramba, que cena cabulosa, hein Vamos lá, checkpoint Ponte Ponte o fogo 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 Eu não me importo Nós estamos pegando aquele gate Abaça-os O que? Ponte o fogo Ponte o fogo Garot, eu vou te trazer Carganta, me ISSO Toma a arma , para straight Ponte o fogo Em cá Filho, levanta! Boa! Tá vendo? Cara, troquei o controle e comprei um controlinho... Vou até dar uma dica pra vocês. Comprei um controlinho no Mercado Livre. É o controle do Xbox pra PC, né? Agora tá bem melhor, velho. Bem melhor. Paguei R$70. Quer custo-benefício melhor que esse? R$70 num controlinho bom desse, cara? Show de bola, mano! Passe! 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 Calma, meu querido! Peguei um! Passe! Passe! Peguei um! Ai! Um! Um está ficando fora de cobertura! Mentira! Nossa! F***, não! Eles estão caindo! Não deixe-os! Estão indo dentro! F*** neles! O que é? Eles não têm lugar para correr. Vamos terminar. Ele está na abertura! Colocando! Estão jogando! Estão jogando para o frio! Tango! Mais tropas vindo fora das estrelas! Vamos lá! Ficou com o controle novo. Cuidado! Aliás, desde o começo da série estava sofrendo muito com esse ponto. Com esse não, com o outro, né? Esse aqui agora está tranquilo, mano. Mano, só tem alguns tiros. Deixa eu aproveitar eles. Foda dessa Scope que ela... Tem um tirinho só para a gente aproveitar 100%. A bala está cara, né, mano? Cara, deixa eu marcar 47 aqui atrás. Puta, que merda. O cara está passando mal ali, mano. Se ele morrer, eu perco a missão, velho. Mais hostiles que vem! Tango! 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 Tango,開a! Tango! 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 Tanto. Tango! 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 Se 2018! Ah, minha unha Opa, calma aí O MP45, mano Que da hora Essa arma é muito famosa no quad também, viu Tá, mas e aí Alguma coisa me disse que eu vou... É ali, vamos pegar as armas primeiro Não só arma, né Granadas Munições Muita coisa pra gente pegar aqui Tá vendo A micro, mano, a gente nem usou direito Essa arma no jogo, né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Da hora Eu gravando o vídeo durante o dia A musiquinha tocando de fundo Acho que não dá pra ouvir não Tá bem baixo Oh, shit What the hell Phosphorus I swear, se eu não vejo essa coisa novamente É muito mais tarde Olha isso Tags Quem? Conrad's command team Eu conheço esses men Listen No better than I did I promise you that He knows we're here I could not inspire them They led a mutiny Foolish in a place like this I don't blame them They did what they thought necessary But if order was to be maintained An example had to be made Colonel I'm Captain Walker Captain Walker Yes, I remember you Kabul, I think it was You performed admirably under the circumstances Colonel, please I don't know if I told you that What's going on here? Survival, Captain Plain and simple Everything is Teetering on the edge of everything But this you already know The rest you'll have to see for yourself Welcome to Dubai, gentlemen Step outside, Captain Well, here comes another chapter Thank you For those who watched the video Don't forget to leave a like Comment, share To help you To divulge the video And the channel, okay? A big hug Stay with God And until the next video Bye